Música Olá pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre a biografia de Tolkien. Lá atrás, lá no TT número 18, eu contei para vocês como foi o nascimento e a juventude de Tolkien. Agora continuaremos falando sobre a juventude, a descoberta do amor e a participação dele na Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar descobrindo de que forma os acontecimentos da vida real influenciaram na criação e construção da Terra-média. Esse vídeo aqui é dedicado aos Tolkien Talkers que haviam pedido a continuação da biografia do Professor. Então fiquem ligados! O Gabriel Carvalho, Matheus Silva e Pedro Ricardo, que pediu lá no Facebook para nós falarmos da Batalha do Some e da Primeira Guerra Mundial. Eu recomendo a vocês que assistam o TT número 18 para relembrar o que já havia sido falado da biografia do Tolkien. Lá nós chegamos até o ponto em que Ronald Tolkien consegue entrar na King Edward's School. Então vamos começar! Na escola, Tolkien começou a demonstrar uma facilidade incomum para línguas, vindo ali a ter contato com os clássicos. Certa vez, ele até interpretou o deus grego Hermes numa peça. Ele participou da sociedade de debates e fez palestras completas em grego, gótico e anglo-saxão. Interessante que em 1907, com apenas 15 anos de idade, Tolkien já tinha começado certo treinamento militar. Ele fez parte do corpo de cadetes da escola, que havia sido montado já na previsão de que haveria guerra nos anos posteriores. Eu não sei se vocês sabem, mas o professor era adepto de esportes, tendo sido jogador de rugby na época. Apesar de magrinho, ele era considerado um jogador bem feroz, tendo feito parte do time do Colégio. Em 1911, Tolkien funda com seus amigos Robert Gilson, Joffrey Bach Smith e Christopher Wiseman um grupo ou sociedade chamada Tea Club and Barovian Society, conhecida simplesmente como TCBS. O nome é uma alusão ao costume que eles tinham de tomar chá na Barrow's Stores e também, de forma proibida, dentro da própria biblioteca da escola. Música Esse grupo foi muito importante para o desenvolvimento de Tolkien, que tanto valorizava os seus amigos. Posso dizer que ele foi um embrião do que viria a ser os Inglings, anos mais tarde. G.B. Smith, que foi um dos que faleceram na Primeira Guerra Mundial, escreveu dias antes de falecer uma carta bem emotiva para seu amigo Tolkien, que ficou bem tocado pelas palavras. Humphrey Carpenter, em J.R.R. Tolkien, Uma Biografia, conta o seguinte... Para Ronald, as palavras de G.B. Smith foram, evidentemente, uma conclamação para quem iniciasse a grande obra sobre a qual vinha meditando durante algum tempo. Um grandioso e extraordinário projeto com poucos paralelos na história da literatura. Ele criaria uma mitologia inteira. Foi então a partir do TCBS que nasceu a ideia de Tolkien de criar uma mitologia própria para a Inglaterra. No verão de 1911, Tolkien parte para uma viagem turística na Suíça, onde ele fez trilhos pelas montanhas que o influenciaram na criação da jornada de Bilbo-Bolseiro em Um Hobbit. Estou muito feliz por você ter conhecido a Suíça, e a própria parte que antigamente eu melhor conhecia e que teve o efeito mais profundo sobre mim. A viagem do Hobbit de Bilbo de Valfenda ao outro lado das Montanhas Nevoentas, incluindo a descida pela encosta nevada e de pedras escorregadias até o Bosque de Pinheiros, é baseada em Minhas Aventuras em 1911, o Annus Mirabilis de Luz do Sol, no qual praticamente não houve chuva entre Abril e o final de Outubro, exceto na véspera e na manhã da coroação de George V. Nossas andanças, principalmente a pé, em um grupo de doze, agora não estão claras em sequência, mas deixam muitas imagens vividas tão claras como se tivessem ocorrido ontem, isto é, tão claras quanto se tornam as lembranças mais remotas de um velho. Fomos a pé carregando grandes mochilas praticamente todo o caminho de Interlaken, principalmente por caminhos montanhosos, até Lauterbrunnen, e assim até Mürren, e por fim até a ponta de Lauterbrunnenthal, em uma vastidão de morenas. Dormíamos de maneira rústica, os homens frequentemente em celeiros de feno ou estábulos de vacas, uma vez que estávamos caminhando de acordo com o mapa e evitando estradas e jamais fazendo reservas em hotéis, e após um magro café da manhã alimentávamos ao ar livre, com utensílios de cozinha e quantidade de spray de vinho. Como um mal-educado membro falante de francês do grupo chamava e escrevia o álcool mentilado. Um dia saímos em uma longa marcha com guias, geleira alete acima. Quando cheguei perto de perecer, tínhamos guias, mas ou os efeitos do verão quente estavam além da experiência deles, ou eles não se importavam muito, ou demoramos para partir. De qualquer modo, à tarde estávamos amarrados em fila ao longo de uma trilha estreita, com uma encosta nevada à direita que erguia-se até o horizonte e à esquerda precipitava-se a uma ravina. O verão daquele ano derretera muita neve, e pedras e rochas que, suponho normalmente ficavam cobertas, ficaram expostas. O calor do dia continuou a derreter, e ficamos alarmados ao ver muitas delas começando a rolar encosta abaixo em crescente velocidade. Qualquer coisa do tamanho de laranjas a grandes bolas de futebol, e algumas muito maiores. Passavam assoviando por nosso caminho e caíam na ravina. Caminhada firme, senhoras e senhores. Começaram lentamente, e depois geralmente mantinham uma linha reta de descida, mas o caminho era acidentado e também era necessário ficar de olho onde se pisava. Lembro que um membro do grupo logo à minha frente, uma professora idosa, deu um grito repentino e pulou para a frente, no momento em que um grande bloco de rocha lançava-se sobre nós, no máximo cerca de um pé à frente de meus fráveis joelhos. Depois disso continuamos até vaiares, e minhas lembranças são menos claras. Embora eu me lembre de nossa chegada, sujos e molhados, uma noite em Zermatt, e dos olhares através de binóculos de ópera das damas burguesas francesas. Escalamos com guias até uma cabana alta do Clube Alpino, amarrados com eu teria caído em uma fenda na neve, e me recordo da brancura ofuscante do deserto de neve caída entre nós e o chifre negro do Matterhorn, a algumas milhas de distância. A região que ele visitou, Lauterbrunnen, serviu de inspiração para Valfenda. Façam a comparação entre a região real e a pintura que Tolkien fez da casa de Elrond. Olhem só essa foto da expedição na Suíça. Nesse círculo nós vemos Ronald Tolkien, esse de branco é o seu irmão Hilary, e ao lado nós temos Jane Neve, a famosa Tia Jane. Era ela que possuía uma fazenda chamada Back End, de onde Tolkien tirou o nome da famosa toca que abrigava os bolseiros, e foi também na casa de Tia Jane onde os irmãos Tolkien conseguiram hospedagem quando sua mãe foi hospitalizada. Ah! Foi também por sugestão da Tia Jane que Ronald escreveu o livro As Aventuras de Tom Bombadil, em 1962, quando ela já estava no finalzinho da vida. Em 24 de setembro de 1914, Tolkien escreveu um poema que é considerado pelos especialistas como o primeiro escrito da Terra-média. Esse poema se chama The Voyage of Earendel, The Evening Star. Esse poema foi escrito inclusive na casa da Tia Jane. O poema de Earendel é considerado o nascimento da mitologia de Tolkien, pois ele retrabalharia esse tema mais tarde. Como vocês podem perceber, Earendel veio a ser Earendel, o marinheiro. Enquanto estudava Anglo-Saxão, também chamado de Inglês Antigo, Tolkien se deparou com um poema chamado Christ, de Kynowulf. Eu acho que é essa a pronúncia. E ele ficou maravilhado com as seguintes linhas. Eala Earendel engla beortoste, ofer Midangird monum sendet. Salve Earendel, o mais brilhante dos Anjos, sobre a Terra-média enviado aos homens. Reparem que o termo Midangird é a Terra-média, no nórdico Midgard, que seria uma terra entre águas. Já para o próprio Tolkien, o primeiro escrito do legendário foi o poema The Shores of Ferry, escrito em julho de 1915, sendo que ele inclusive apresenta temas como as duas árvores, e aí os nomes Valinor e Taniquetil. Então, consideramos que o poema de Earendel foi a descoberta da Terra-média, e o The Shores of Ferry foi aquele que começou a lançar elementos que ficariam entranhados na mitologia. Como aqui já estamos no ano de 1915, devo falar também que esse foi o ano em que Tolkien havia se formado em língua inglesa pelo Exeter College, uma das faculdades que compõem a Universidade de Oxford. Interessante notar que Tolkien afirma que, desde jovem, ele tinha um sonho que acontecia repetidamente de uma grande onda que avançava sobre a Terra, e para ele isso tinha a ver com o continente perdido de Atlântida. Então, o que foi que ele fez? Transformou isso num pedacinho do seu legendário. Númenor é minha alteração pessoal do mito que ou tradição de Atlântida, e ajuste desta à minha mitologia geral. De todas as imagens míticas ou arquetípicas, esta é a mais profundamente assentada em minha imaginação, e por muitos anos tive um sonho recorrente de Atlântida. A estupenda e inelutável onda avançando do mar ou sobre a Terra, às vezes escura, às vezes verde e iluminada pelo Sol. Depois de se formar, Tolkien se alistou no exército britânico, e serviu como segundo tenente do 11º Batalhão de Fuzileiros Lancashire. Em 1916, seu batalhão é deslocado para a França, onde Tolkien atuou como oficial de comunicações e participou da batalha mais sangrenta de toda a guerra, a Batalha do Somme. Disse que foi a batalha com maior taxa de mortandade de ingleses até hoje. Foi em Somme que Tolkien presenciou a barbárie da guerra e viu a destruição de vidas que ela causava. Na verdade, é preciso estar pessoalmente sob a sombra da guerra para sentir totalmente sua opressão. Em 1918, todos os meus amigos íntimos, com exceção de um, estavam mortos. Foi extremamente triste o período para Tolkien, pois como ele mesmo afirma, praticamente todos os seus amigos foram perdidos para a guerra. No entanto, Tolkien não era um pacifista no sentido de que uma agressão se combate com flores ou manifestação de fraqueza. Se um bem do ser humano estiver ameaçado, sua defesa combativa se faz necessária. A guerra deve acontecer, enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra o destruidor que poderia devorar tudo. Mas não amo a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem. É curioso, mas muitas pessoas que combateram nas grandes guerras costumavam não falar muito sobre o assunto. Isso acontecia não só com Tolkien, mas também com o C.S. Lewis, por exemplo. Mas esses dois amigos, ao contrário do que aconteceu com a maioria dos escritores do século XX, que viram a guerra de perto, eles não se voltaram para uma visão cética e desacreditada do mundo. Pelo contrário, eles incrementaram sua crença na esperança e na necessidade de um retorno aos ideais cristãos. Não está errado quem vê na passagem dos Pântanos Mortos, em O Senhor dos Anéis, uma reminiscência do que Tolkien viu nos campos da França na Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que percebemos é que o herói principal da história, segundo o próprio autor, Sam Gamgee, foi inspirado pelos soldados rasos que participaram da guerra, pessoas comuns que fizeram girar as engrenagens da guerra, demonstrando seus valores para cumprir a missão com honra. De outubro para novembro de 1916, Tolkien contrai a Febre das Trincheiras, uma doença que causa, além da febre como o nome diz, fortes dores no corpo e especialmente nos ossos. Então ele foi realocado para a Inglaterra para se recuperar. Possivelmente foi isso que o salvou de morrer na guerra, pois ele nunca mais voltaria para o fronte de batalha. Ainda na Inglaterra, ele teve algumas recaídas da doença até finalmente ser desligado do exército. Foi durante sua Convalescência que ele começou a escrever o primeiro conto de sua mitologia, A Queda de Gondolin, que faz parte do The Book of Lost Tales. Ainda nesse período, certa vez Tolkien foi passear com Edith num bosque em Yorkshire, ocasião em que Edith dançou para ele e serviu de inspiração para Lúthien e Beren. Mas opa! Até agora eu não falei de Edith. Então, já que ela foi citada agora, vamos voltar um pouco no tempo para 1908. Como nós sabemos, os irmãos Tolkien foram tutelados pelo Padre Morgan. Então eles foram realocados para morar na casa da Senhora Faulkner, que alugava quartos em sua casa no número 37 da Duchess Road at Baston. No andar abaixo de onde ficava o quarto dos meninos morava uma jovem de 19 anos que costumava tocar piano, Edith Brett. Ronald Tolkien tinha apenas 16 anos de idade. Com a convivência sobre o mesmo teto, nasceu uma amizade entre Edith e Ronald. Mas isso sob o olhar vigilante da Senhora Faulkner. Aliás, eles costumavam até conversar das janelas de seus respectivos quartos enquanto todo mundo estava dormindo. Mas aí essa relação foi descoberta pelo Padre Morgan. Na sua posição de tutor e responsável pelos Tolkien, ele deveria zelar pelos estudos de seus tutelados, e também que eles se importassem com a postura adequada. Como Tolkien não passou na primeira vez no teste para entrar na Universidade de Oxford, Padre Morgan viu que ele não estava devidamente concentrado em seus deveres e proibiu que Ronald namorasse Edith. Ronald mudou de residência, mas pouco tempo depois ele continuou se encontrando escondido com Edith. Dessa vez, Padre Morgan proibiu até que os dois se correspondessem, devendo ficar sem se falar até que Ronald atingisse a maior idade, aos 21 anos. Assim que atingiu essa idade, Ronald foi restabelecer o contato com Edith e acabou descobrindo que ela estava noiva. Mas ele a convenceu a desfazer o noivado e eles acabaram casando um pouco antes de Tolkien partir para a guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, Tolkien se tornaria professor, aprofundaria suas lendas da sua mitologia, conheceria C.S. Lewis, mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa eu dar só mais um recadinho aqui para vocês. Quem acompanha nossa fanpage no Facebook já deve estar sabendo do encontro que o César vai promover entre os Tolkien Talkers lá em São Paulo. Vai haver uma reunião com o pessoal para passar uma tarde agradável falando sobre Tolkien e sobre a Terra-média. E o César depois vai gravar um vídeo aqui no canal com mais detalhes aí, convocando todos vocês. Mas eu já adianto que separem o dia 13 de agosto. Inclusive já foi até criado um evento no Facebook. Vejam o link do evento aqui na descrição desse vídeo. Nós estamos preparando aí algumas surpresinhas para vocês, incluindo o sorteio de livros, né? Já que nós, graças a todos vocês, ultrapassamos a marca de 2 mil seguidores, aliás, 2 mil inscritos aqui no canal. Isso aqui em 4 ou 5 meses aí de existência. Então eu aproveito para agradecer aqui a todos que estão sempre assistindo, curtindo, divulgando para os amigos e participando aqui nos comentários. É uma honra falar de Tolkien com todos vocês. Para encerrar, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. E quem ainda não se inscreveu, faça sua inscrição aqui no Tolkien Talk. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí